Nessas três primícias, você tem que ter processos eficazes, projetos eficazes, muito bem elaborados, com profissionais realmente capacitados, que hoje nós temos aí o canal do empreendedor do Sebrae, que ajuda muito, e outros canais para quem está começando que me indica a procurar criar um modo muito bem assertivo para ajudar para quem quer começar a realizar o seu sonho. Depois desse planejamento, você vem para a tecnologia, para executar as minhas atividades com a tecnologia adequada. Então hoje o grupo CBB tem tecnologia de ponta que nós administramos uma folha de ponto no Piauí.